Música Antes tudo era caído, mas hoje cê faz churros Falei que te amo, mas sei que o final é triste Era parceiro um romance, mas isso virou palpite Comentários falhos que você ouviu no game Chega aí, está de mal Para que eu já não aguento mais Pensa mais, miga em tua vida Vem teu fulmão, vou viver das batidas Aguenta a vara dessas bandidas Que sai do meu show e todas as suas amigas Minha vida está de mal Mas é de buísque, elas gostam da famosa balantão Essa noite eu sou o cara ainda na ponta do pé Vão me enalte, não vai meca, geliana Acendo do clã em que é normal no roléu Vou passar na loja, recebo e meteu o pé Parou na nega e comprou água de coco Passa lá no escriar e toca a bola no buff Desce dessas miga, pra geral já fica louco Tô chegando no bar e isso vai gerar uns truque Perdi sua morte, vim tua vida Vim teu fulmão, vou viver das batidas Aguenta a vara dessas bandidas Que sai do meu show e todas as suas amigas Minha vida está de mal Mas é de buísque, elas gostam da famosa balantão Bandida, yeah, linda, cê era minha mina Nunca imaginei ficar sem sua companhia Eu tava lá embaixo, mas pensava lá em cima Escutando minhas músicas, ela sempre sorria No fundo eu sabia, no fundo eu sabia Que você era só mais uma mina vazia E nisso o tempo ia, e a gente se perdia Congelados no tempo, o coração toma uma fita A bíblia sabe que era importante sua presença Naquela canta ruim onde amor sempre faltava Só que eu queria ficar longe de problema E esse pensamento era o que mais te magoava Seu era um problema, porém era o que faltava Já faz mota em ponto e cê não cola aqui em casa Parece que não, mas bem rápido o tempo passa E já tá mais que na hora de atender sua chamada Eu sou uma mágica, miga tua vida Eu tô firmando, vivendo as batidas Aguenta a vara dessas bandidas Que sai do meu show e traz as suas amigas Minha vida tá de mãos Red Bulls que elas gostam da famosa Balantan Ogётem Pudskis Sil telephone no passenger A cada um acústico Então entra mais a busca Mas tem focus no momento E Ret vår um ajutor Não vai ter本ras Música F пойmando as chances são as suas amigas No橋 peixinha Não vai terДа A CIDADE NO BRASIL